Música Olá, muito bom dia, muito bem, mais um TVE Esportes do Ar e o programa começa falando de basquete. União Corinthians estreou com derrota no primeiro dia de jogos pelo Grupo B do torneio Interligas, que está sendo disputado em correntes. Na Argentina. O time gaúcho não começou bem o confronto contra o Regatas e viu os argentinos abrirem 11 a 0. Com uma defesa mais agressiva, a equipe de Santa Cruz do Sul foi para o intervalo em vantagem de 1 ponto, 37 a 36. O terceiro e quarto períodos foram bastante equilibrados, com o jogo sendo decidido apenas nos instantes finais. Vitória do Regatas por 70 a 68. Hoje à noite, a partir das 7 horas, tem confronto de brasileiros. O União Corinthians busca a recuperação contra o Fortaleza, que ontem derrotou os uruguaios do Penharol de Mar del Plata por 70 a 60. Há quase 30 anos, a equipe Che Baja representa a URGS em competições regionais e nacionais. O projeto atua na concepção de um protótipo off-road envolvendo alunos de diferentes áreas da Universidade. Confira na reportagem da URGS TV. Um projeto de extensão que une estudantes de diferentes cursos numa sintonia de criatividade, cooperação e adrenalina. Com quase 30 anos de atuação aqui na Universidade, o projeto Che Baja, do curso de Engenharia Mecânica, impacta na trajetória de muitos estudantes. Eles aplicam seus conhecimentos de diferentes áreas no desenvolvimento de um veículo off-road, desde a sua concepção, construção, até a fase de testes. E no final desse percurso, com o carro já preparado para enfrentar desafios e terrenos irregulares, a equipe tem uma nova missão, representar a URGS em competições nacionais. O Che Baja, ele é uma equipe de competição, é um projeto de extensão de equipes de mobilidade, né, do MOV. E o nosso projeto, ele é mais voltado para o off-road. Então a gente, diferente das outras equipes, a gente constrói um protótipo que ele é para terrenos irregulares. O objetivo é criar um desafio em que o pessoal consiga aplicar num protótipo, participa de todas as etapas de desenvolvimento, para qualificar os futuros engenheiros. Se desenvolver, aprender, fazer networking. É um projeto bem tradicional, então na verdade a equipe de competição, né, essa competição universitária, ela é quem organiza a SAI Brasil, que é a Associação de Engenheiros Automobilísticos. A equipe, ela é uma equipe bem antiga, né, ela foi criada em meados ali de 95 e nesse ano, agora, ela está fazendo 30 anos de história. Se eu não me engano, é a equipe mais antiga da região sul. A gente engloba diversas áreas. No total, 40 pessoas, 30 para a área de projetos e 10 para a área administrativa. A parte do design, né, pegando todo o aspecto visual do carro, a parte de ergonomia também, que é muito importante. O foco da equipe é a engenharia mecânica, né, é uma equipe multidisciplinar. Então, basicamente, a gente divide por áreas do carro mesmo, para poder facilitar a organização e o desenvolvimento de cada área. A gente trabalha com o pessoal da engenharia elétrica, o pessoal do jornalismo, para a parte de marketing, essa parte da comunicação também, que é bem importante. Na engenharia de produção, a gente já teve o pessoal da energias também. Esse tipo de atividade complementa o ensino, complementa as atividades de sala de aula. E a gente vê o resultado disso também com os interesses que as empresas têm própria no projeto, na equipe. E cada vez mais buscando pessoas que tiveram esse tipo de experiência. Aplicar os nossos conhecimentos aqui, eu vejo como um espaço em que a gente pode errar. Em que a gente vai poder se preparar para o mercado de trabalho. E todo esse conhecimento, esse networking, conversando com pessoas de todo o Brasil, com todas as equipes. A pessoa que participa da equipe, ela tem a experiência de poder ver todo o ciclo e todo o desenvolvimento de um produto, que é o que a gente tem hoje aqui. Primeiro, a gente faz toda uma etapa de projeto. Então, a gente começa olhando pelo chassi, pegando todos os ângulos e condições de contorno pelo regulamento. Pegando também o lado de ergonomia. E daí, com base nisso, a gente vai partindo para os outros subsistemas. Suspensão, para o freio, para o powertrain, que seria a parte de motor ali, motor, CVT. A parte de elétrica. E daí, conforme o regulamento, a gente vai fazendo com o que a gente tem em alcance. Então, isso faz parte do desafio também. Quando a gente tem o carro montado, daí a gente passa para a parte de testes e validações. O foco muito grande do... Muito bem, projeto base da URGS aí, criando novos talentos da engenharia mecânica. Bom, aqui no TVA Esportes, a gente vai conversar agora com o Paulinho Sananduva, técnico de futsal do Atlântico, equipe gaúcha, que está no Ceará. O Paulinho está falando com a gente lá direto do Ceará, se preparando para essa grande final, decisão do domingo, dia 29, contra o Fortaleza, jogo de volta da Copa do Brasil de futsal. Paulinho, obrigado por nos atender aqui. Sei que está embaixo de mau tempo aí, em virtude dos treinos e tudo mais, se preparando para essa grande final. Mas vamos falar um pouquinho rapidinho. Expectativa é grande e um jogo decidida lá no Caldeirão do Galo, se encaminhando para o empate. Mas como muitas vezes o futsal surpreende, nos segundos finais conseguiu aquele gol para garantir, vamos dizer assim, para chegar em Fortaleza com alguma vantagem, né Paulinho? Boa tarde, Germano. Boa tarde a todos. Realmente, ganhamos o primeiro jogo dentro de casa, no último lance, né? E a gente agora inverteu os papéis dessa decisão aqui em Fortaleza. A gente, de três resultados, joga por dois, joga por uma vitória ou por um empate. E é mais uma final que o Atlântico chega nesses últimos anos, né? Final essa é importante na trajetória esportiva do clube, porque é uma competição que o Atlântico ainda não venceu. Mesmo estando já garantido na Supercopa do ano que vem, né? A gente quer buscar esse título inédito para o clube, que é o coroamento de um projeto, né? Que vem gradativamente crescendo ao longo dos anos, em organização, em planejamento e principalmente em investimentos, para conquistar os títulos gaúchos. Exatamente. E aí, ó, a gente está falando de grandes campeonatos, o Atlântico atual campeão da Liga Nacional, chegando aí na Copa do Brasil. Então, assim mesmo, assim como na Liga também foi um placar, foi um jogo complicado, o futsal tem disso, né? Esse também vai ser um jogo complicado, porque o próprio Fortaleza está entre os maiores, se não o maior investimento futsal no Brasil, né, Paulinho? E é complicado o jogo também por aí, né? Sem dúvida. Uma equipe experiente, com atletas que já rodaram por todo o Brasil, que já ganharam Liga Nacional, atletas que já integraram a seleção brasileira, atletas experientes, mesclada com talentos novos aqui do Nordeste. Ao que tudo indica, a gente espera um ginásio aí entre aproximadamente 15 mil pessoas na decisão, porque é uma equipe de camisa, é um time que às quatro horas da tarde do domingo vai ter o Fortaleza no campo, então o ginásio é muito próximo, então o torcedor, e eles estão fazendo uma promoção para que o torcedor compareça nos dois jogos, tanto na decisão do futsal, como no jogo do Fortaleza. Isso é importante para a modalidade, é um crescimento, é uma das forças que está retornando ao futsal, o Fortaleza, né? Uma equipe de camisa, e o Atlântico vai ter que superar tudo isso. Nós temos que estar extremamente concentrados, ligados, e fazer um grande jogo para buscar esse título inédito para a gente. Opa, cheio de bola. Paulinho, alguma baixa? Como é que está a questão de lesões? A equipe que está chegando completa? Como é que está aí a preparação para esse jogo decisivo? Olha, nós, infelizmente, temos dois atletas por lesões que nem viajaram, ficaram em Erechim, nós perdemos um atleta que foi para a Arábia Saudita, né? Sim, sim. E temos um atleta que foi expulso no primeiro jogo, então nós temos aí quatro atletas que estão fora, que não podem participar dessa decisão por vários motivos. foi a mesma realidade e situação do primeiro jogo, né? Então a gente chega para esse segundo jogo um pouco mais cascudo, sabedores que a ausência desses atletas vai ter que ser suprida com a entrega dos demais. É um grupo qualificado, é um grupo experiente, que eu tenho certeza vai saber entender esse momento e superar essa diversidade da ausência de companheiros dentro dessa decisão. Exatamente. Eu sei que tu já passou por vários momentos, né? E jogos complicados como esse contra o Fortaleza, iguais em outras competições, até mesmo pela Liga Nacional e tudo mais. Mas um jogo desses diante do Fortaleza, como se ganha? Claro que vai se jogar para os dois resultados, mas como administrar esses dois resultados até o final? O que tu está esperando para o jogo contra o Fortaleza, com uma torcida contra e tudo mais? Qual é a tua estratégia razoável que pode chegar num jogo desse tamanho? Bom, primeiramente é entender como vai vir o adversário. que ele veio de uma forma jogando contra a gente em Erechim e provavelmente para que ele brigue para buscar esse título, ele vai ter que nos ganhar em tempo normal e depois terão mais dez minutos de prorrogação. Então, entender a estratégia, principalmente os dez primeiros minutos, são muito importantes para observar o que o time adversário vai fazer, para a gente também montar em cima disso uma estratégia capaz de neutralizar os pontos fortes. Então, o equilíbrio, principalmente entre o atacar e o defender, vai ser muito importante, já que nós somos uma equipe com características bastante ofensivas, não perder essa característica, mas também marcar como a gente nunca marcou, porque falta apenas esse jogo para a decisão. Então, é uma atenção muito grande no aspecto de marcação, porque o adversário vai ter que, de todas as formas, buscar vencer esse jogo e aí a gente pode encontrar os espaços para o contra-ataque, que a gente sabe fazer muito bem. Exatamente. Fortaleza vai ter que sair, vai ter que sair para jogar. Paulinho Sananduva, técnico do Atlântico de Erechim, obrigado, boa sorte, valeu, grande abraço. Valeu, um abraço a todos aí. Até domingo. Até domingo, valeu. Vamos conferir aí os jogos de ontem da sexta rodada da Copa FGF de Futebol, uma popular copinha. Além das derrotas da dupla Granal, teve um momento histórico no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. Pela primeira vez na história de uma competição organizada pela Federação Gaúcha de Futebol, uma partida foi comandada por um quarteto feminino. Em ação no duelo entre o Aimoré e o São Paulo, estiveram Andressa Hartmann como árbitra principal, as auxiliares Maíra Moreira e Stephanie da Rosa, além da quarta árbitra, Bruna Martins. No campo, o índio Capilé deu um chocolate no time de Rio Grande. Oito a zero, com quatro gols em cada tempo. Vidmar e Mikael marcaram duas vezes, mas Silvano, Vinícius e Espaniol, Augusto e Cavani também acertaram a goleira visitante. Com os três pontos, o Aimoré avançou para a quarta colocação com nove pontos. Já o Lanterna, São Paulo, o único clube da terceirona na Copinha, continua sem pontuar. A dupla Grenal também se deu mal na rodada. O Internacional, que na Copa FGF usa a equipe sub-20, tomou 4 a 2 do São José no estádio Francisco Nouvelleto, zona norte da capital. Por conta de uma falha na energia elétrica, o jogo ficou paralisado por 25 minutos. Douglas fez dois gols e foi o artilheiro dos donos da casa. Gabriel Lima foi outro que superou o goleiro colorado. O Zequinha também foi beneficiado com um gol contra do zagueiro Everton. Para os alvirubros, marcaram Vitor Gabriel e Iago Noal. Na tabela, o São José é agora o terceiro classificado com dez pontos. Já o Inter aparece na quinta posição com sete pontos. E por fim, no CT Hélio Dourado em Aldorado do Sul, o sub-20 do Grêmio foi superado pelo Gaúcho por trezão. Os jovens tricolores até saíram na frente com um gol de Araújo, mas o time de passo-fundo virou o placar com tentos de Michael Assis, Kevlin e Dimitri. Com os três pontos, o Gaúcho saltou para a vice-liderança com dez pontos. Já o Grêmio, com a terceira derrota consecutiva, estacionou no sexto lugar com seis pontos. A sexta rodada da Copinha, Troféu Zagalo, termina hoje com um confronto entre o Passo Fundo e o líder Juventude, às sete horas da noite, no Estádio Vermelhão da Serra. Nós vamos ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã ao meio de 15. Fique com o programa Estádio. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri